Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Aqui quem fala é o professor Rafael Gorapa e vamos para mais uma videoaula de GIMP Cujo tema é animação, isso mesmo, já temos a animação Agora irei melhorá-la, como? Criando mais um quadro entre eles No quadro que se chama fundo, eu irei duplicá-lo e editá-lo Para poder editar esse quadro, visualizando ele, eu vou cancelar a exibição do quadro acima Cliquei, pronto Em pincel já está selecionado, o tamanho 18 Vou criar um pequeno pontinho, apenas como referência, para saber o ângulo do braço E vou apagá-lo Cliquei em borracha Agora estou apagando Posso mudar, como eu fiz na videoaula anterior O pincel, com uma suavização maior Quando eu precisar de apagar com mais precisão Sem que eu interfira muito no desenho Já está concluído Eu vou mudar o ângulo Para isso, eu preciso visualizar a nossa animação Percebam O braço está mais para cima E o fundo, ele está mais para baixo Agora eu irei criar Uma movimentação entre esses dois ângulos Que é este E este Então será mais ou menos Mais ou menos nessa direção Vou voltar a visualizar Vou apagar esta referência Já tenho a noção Pincel Dou um clique Opa Lembrando que o nosso desenho foi criado com este pincel Que tem um preenchimento maior O preenchimento total E vou criar e vou visualizando Eu posso cancelar Se não ficou bom Um, dois, três Olha a diferença da animação Vou clicar em filtros Animação Reproduzir Agora que temos três quadros Eu vou clicar em reproduzir E percebo que o efeito da animação Ficou diferente Se eu modificar a velocidade Colocando a metade dela Ela vai ficar mais lenta Podemos perceber com mais detalhe Este efeito Metade da metade Os três quadros Poderia ter quatro? Poderia sim O efeito fica bem diferente Ou até mais rápido E aí O efeito fica bem diferente Então Eu posso clinizar